O jogo merda que ninguém gosta, mas a gente tem que ver. Bolonha e Spesia. Há quanto tempo que você não vê esse gorrinho aqui? Não vê porque eu tava tirando toda hora, mas hoje é dia de ver jogo merda. Tem só 10 jogos, então tudo bem. Thiago Mota, há quanto tempo que eu não falo essa raça? Thiago Mota virou treinador, olha só. Toma, toma, cadê? Abiscou? Toma. Ui.